E a gente confere agora como foi o lançamento da Agenda Jornalística a Feira Central de Campina Grande. Um olhar jornalístico sobre a Feira Central de Campina Grande. Essa é a proposta da Agenda Jornalística lançada este mês por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. O tema foi proposto pela própria turma, o tema foi sugerido por eles e foi trabalhado desde a questão técnica, jornalística, até a própria produção artística da proposta editorial. Com o título a Feira Central de Campina Grande, um olhar sobre o cotidiano, a Agenda reúne fotos e textos que traduzem a importância deste lugar para os campinenses. Bom, para nós, turma de jornalismo, trouxe para nós informações riquíssimas, porque podemos imprimir no olhar do cotidiano algo jornalístico, podendo olhar a feira não só como um mercado, mas sim um lugar onde está ali a história de Campina Grande. A feira é cheia de histórias, ela já nasceu junto com a cidade e construiu uma história junto com ela, até enriquecendo mesmo a história de nossa cidade. Então, assim, eu não tenho nem como descrever a experiência de se participar de um projeto como esse. Na agenda são mostrados elementos culturais e históricos da Feira Central, além de curiosidades sobre as pessoas que lá trabalham e mantêm viva a sua história. Você tem uma infinidade de aspectos, de elementos culturais, que você encontra nas feiras livros. Claro que a Feira de Campina Grande, em 2010, é diferente de 40, 50 anos atrás. Era outro cenário. O jornalismo precisa cada vez mais registrar, cada vez mais contribuir para o processo de revitalização, de recuperação dessas tradições, dessas manifestações. Eu entendo que não é uma questão de preservação apenas, mas é uma questão de acompanhar a dinâmica cultural da sociedade, das mudanças que a sociedade está vivendo.